Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje o guris dará pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais um tutorial de camuflagem E a camuflagem que hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer é a camuflagem Dark Matter É gurisada, pra quem não sabe é a Dark Matter Você consegue pegar ela depois que você pegar Diamond em todas as armas do jogo E é bem difícil né cara, já que tem que pegar em todas as armas, faquinha, bazuca, etc Então nós vamos usar aqui o Paint Job pra tentar fazer uma Dark Matter similar à original É claro, não vai ficar perfeitamente igual, até porque a Dark Matter de verdade se eu não me engano é uma camuflagem que é animada Então vamos embora, só lembrando que se você tiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Cara por favor velho, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, você vai estar ajudando demais aí no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês Cara, gameplay, dicas de classe, tutoriais de camuflagem como esse vídeo de hoje Supply Drop Opening, Livestream e dos demais CODs também Beleza? Já enrolei demais, vamos lá ao que interessa Vamos botar o botão Option aqui no PlayStation 4 Oficina de Pintura A gente vai dar como exemplo aqui a M8A7 Tranquilo, óbvio Vamos começar com o nosso clássico aqui, quadrado, arredondado, esticando em toda a nossa arma aqui Vamos esticar aqui, beleza? A gente vai utilizar aqui a cor Pode ser esse daqui, ó, vamos ver quantas é 1, 2, 3, 4 Essa quarta variação desse roxo aqui, beleza? Agora a gente vai aqui em padrões Vamos selecionar aqui o mancha Vamos pintá-lo de preto E vamos dar uma aumentada aqui nele Cabulosa Mais ou menos assim Tá, beleza? Vamos colocar mais um aqui Mais um aqui Mais ou menos assim Vamos colocar agora Aqui no nosso O resto da nossa arma, é claro, né, galerinha? Bora Tá bom Vou colocar aqui, ó E mais um aqui E já era Bom, agora a gente vai ter que deixar, galera A opacidade aqui Eu vou deixar em 90 Então você vem e vai apertando R1 ali Até a opacidade cair em 90 Em todos esses que você colocou De preto, beleza? Vamos colocar aqui 90 Beleza Camuflagem não vai ficar 100% igual Mas depois quando eu testar Vocês vão ver Então assista até o final, galera Pode ser que você não ache que fique parecido agora Mas depois quando eu testar Você vai ver que vai ficar show Então agora a gente vai fazer o seguinte, galera A gente vai pegar e vai copiar aqui Vamos colar aqui A gente vai utilizar a cor azul 1, 2 Este azul aqui Então você pega e copia Arrasta um pouquinho pro lado Só pra não ficar em cima do que já tava A mesma coisa com as outras 1, 2 Beleza Vamos aqui copiar o terceiro agora 1, 2 Beleza Eu já fiz essa camuflagem Achei que ficou parecido Então por isso que eu decidi gravar pra vocês aqui Tranquilo 4 já foram 4 já foram 1, 2, 3, 4 Agora esse daqui Opa, não é esse azul aqui Calma, calma Eita porra Não tá indo Agora foi 1, 2 Aí Show Agora falta só O último Beleza Gurizada Aí mais ou menos assim Tá bom Agora a gente vai fazer o seguinte, galera A gente vai pegar O rabisco E a gente tem que colocar nessas partes Onde ficou de rosinha Mais claro Então a gente pinta de preto Vamos tirar um pouco a opacidade Dá pra colocar esse daqui Em 80 Copia mais um Vamos colocar aqui E vamos colocar no resto aqui Onde é que ficou rosa A nossa Camuflagem Gurizada Só mais um aqui no finalzinho Aqui agora E beleza, galera Desse lado era isso Não tá parecido com a Dark Matter Mas esperem Eu vou testar E vocês vão ver como é que vai ficar Bom, esse lado era isso A gente só vai copiar aqui agora A primeira camada E vamos colocar aqui em cima A gente já não perde tanto tempo A gente tem que mudar essa cor aqui, galera A cor que a gente vai utilizar aqui Pode ser Este roxo aqui, ó Copia ele mais uma vez E vamos colocar aqui Tranquilo Bom, galera A camuflagem Em si Era isso, galera Agora a gente vai testar E vocês vão ver como que vai ficar Então vamos salvar aqui Está aqui a nossa camuflagem Dark Matter Fake Feita no Paint Jobs Aqui já dá pra ver Como é que ela fica mais ou menos Eu acho que ficou bacana Então vamos testar ela aqui agora Vamos lá no Jogos personalizados Vamos criar uma classe Já tem de M8 a 1 aqui Vamos tirar e colocar de novo Que às vezes buga Beleza Vamos iniciar a partida aqui Pra vocês verem Como que vai ficar A nossa camuflagem Dark Matter Feita aqui no Paint Job Beleza Só lembrando, galera Que se você estiver vendo Este vídeo pela primeira vez Aqui no meu canal Por favor, cara Clique aqui embaixo No botão inscrever-se Cara, você vai estar ajudando Demais no crescimento do canal E também ficará por dentro De todo o conteúdo Que eu estou trazendo aqui Para vocês E se você gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar Na ligação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam Dessa camuflagem E se você gostou Não se esquece De se inscrever E se você quiser Recriar aí no seu Na sua arma É claro Recria Eu dei como opção Aqui a M8A7 Mas você pode Recriar em outras Que também vai ficar Muito bacana E olha como é que ficou Galera Vamos no sol Lá para vocês verem Eu achei que ficou show Mano Se liga só Eu achei que ficou Muito bonito Você pode colocar Alguns detalhes Nessa parte de trás Aqui No lado direito Da arma Nem é tão necessário Já que não aparece Olha quando você recarrega Eu achei que ficou show De bola Então se você quiser Recriar Fique a vontade Se esse vídeo Foi útil para você Se você gostou Deixa o like E se inscreva Que é sempre Muito importante Galera Então está aí A nossa camuflagem Dark Matter Feita Gostei demais E era isso Gurizada Vamos me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui I'll take you on a ride If you can Keep a secret Transcrição e Legendas Pedro Negri